Olá galera, aqui é a Helvin fazemos um game assustador pra vocês meu povo Saído do forno acabou de lançar novo Granny The Dark Forest Novo Granny A Floresta Escura Gente, eu só sei que vai ser muito bom porque é de quem? De quem? Do Gabizinho Criador não só de mods, mas de games, como vocês podem ver aí, da Granny E eu tô muito curiosa pra ver como vai ser isso e eu já vou deixando de palavra secreta Floresta, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem Floresta vão ganhar um belo coração Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão Deixou aí o likezão? Comentou Floresta? Bora para o game, povo ovo Bora para o game Gente, se quiser baixar Speedrun não, porque sou lerda Se quiser baixar, ó, você tá numa floresta e você precisa achar uma forma de escapar E eu tô vendo um helicóptero ali no fundo, hein? Ué, vamos pegar o helicóptero e vamos vazar Eita, mas parece que tá quebrado, hein? Tá quebrado, gente Pula, olha, tem um novo botão de pulo na Granny Será que eu consigo pular em cima? Olha! Tô em cima do helicóptero, galera Ué, mas não dá pra pular mais, isso é o máximo que pula Ok Beleza, vamos começar E eu, como eu tava falando aí, se vocês quiserem baixar esse game Vai lá no canal do Gabs, beleza? O canal do Gabs vai tá aí Que isso? Ah, o manual, beleza O canal do Gabs vai tá aí na descrição do game É só vocês irem no canal dele, ok? É só você clicar aí embaixo na descrição do game Que você vai direto pro canal do Gabs E não vai só, tipo, lá baixar o game, gente Vai lá Opa, lelê, aí sim Eu vou deixar lá no helicóptero Vai lá, assiste os games Deixa o like Comenta que veio pela Renatinha Games Vamos dar uma força pro Gabs Porque ele cria uns games e uns mods muito tops E ele é um gamer excelente também, beleza? Gente, eu não posso ter perdido helicóptero Uma coisa daquele tamanho Ah tá Ah tá Ainda não vi Granny Ainda não vi Grandpa Mas vou deixar aqui Porque, pelo visto, acho que a gente precisa montar tudo Antes, né? Então vamos ver se a gente consegue montar tudo Já achamos Eu sempre gosto de ir contornando assim Principalmente quando é game escuro Porque senão a gente fica meio perdido Então primeiro eu contorno E depois eu vou pelo meio, beleza? Vamos lá Vamos devagar e sempre Não vi Granny Não vi Grandpa Não vi Slendra Eu não sei a galera que vai estar aqui no game Eu tô jogando aqui juntinho com vocês É a primeira vez que eu peguei Ah, meu pai do céu Ó quem tá ali Não vamos pra lá, né gente? Não somos trouxas Vamos para cá E se a gente deu de cara com o véio Ah, isso que ia falar A gente ia dar de cara com a véia Meu Deus Música de perseguição Mamãezinha Mamãezinha Onde estou indo? Não sei Eita Que já demos a volta Então temos que ir pelo meio agora Agora a gente vai ter que se arriscar E ir pelo meio, gente Porque eu só achei a chave manual Mas parece que a gente precisa da fita também Gente Agora vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, galera E agora? Porque tá tudo tão escuro Eu não consigo enxergar na edecas Ai, meu Deus dos véios Nossa senhora Gente, mas não parece ser tão grande isso aqui Eu devo estar errando em algum momento Deve ter algum buraco pra algum lugar Que eu não tô achando Ou será? Não sei, gente Vamos lá Eu sei que eu não tô achando na edequinha Quer dizer, a gente achou o manual E a gente achou a chave Mas falta a gasolina Né? E a fita Não é isso, gente? Acho que é Ó aqui Ok Ok nada, né? Tô toda ferrada aqui Não tô achando nada Daqui a pouco vou dar de cara com o helicóptero de novo Porque a gente tá vindo pelo cantinho E aí se eu der de cara com o helicóptero de novo Eu vou começar a ir pro meio Vamos ver Eita, não Ó, tem um caminhozinho aqui Foi o que eu falei Que a gente devia tá perdendo algum caminhozinho Eu falei Eu... Opa, Lelema Não tem nada a ver Esse caminhozinho não tem nada a ver, gente Eita, lasqueira O caminhozinho é o fim do... Ô! Aqui! A lá, Mané, sabia? E tem um monte de bala aqui Mas o que adianta as balas Se a gente não tem Arma Então vamos consertar logo isso aqui Pera Beleza Eu vou voltar lá Porque se tem o rio ali Pode ser que tenha mais coisa, né? Falta gasolina, eu acho Ok Nada aqui, nada aqui Beleza Gente, agora Simplesmente o helicóptero da Granny Tá numa floresta, né? Que doideira Uma doida Eu não tô achando é nada Ó Vamos continuar Falta só gasolina Eita Que eu tô no morro Tô vendo o velho lá embaixo, gente Minha nossa senhora Tô ouvindo a música de perseguição E agora Será que a gasolina A gente precisa ter a arma Pra conseguir? Será que a gasolina Fica numa árvore? Agora eu tô muito curiosa Porque tanto o Leozinho Quanto o Gabizinho Eles fazem umas Coisas assim Meio de Puzzle, né? Que é tipo Quebra-cabeça Charada Então Eu tô achando que essa gasolina Vai estar extremamente escondida Mas vamos lá Só falta ela Pelo que eu sei Ó A gente chegou Tipo num buraco Não sei, gente Tá difícil Tá difícil Tá lascado Eu tô tentando fazer Aqueles buraquinhos ali Que como a gente achou Ó Outro lago Ah Tua trouxa É o mesmo lago Eu sou bem trouxa Gente, não é possível Cadê essa gasolina, cara? Será que tá na mão da Granny? Que eu não tô achando Caramba Eu não sei onde tá Ali! Ali! Beleza, beleza Pega Que eles tão vindo E deve ser só uma vida Essa lasqueira Meu Deus do céu Tem alguém vindo atrás de mim Que tá a música de perseguição Tá baixinho Porque eu pus o som mais baixo Tá ouvindo, gente? Meu Deus Como é que eu vou chegar Nesse helicóptero? Eu só não posso Dar de cara com nenhum véio Porque tá tudo Tão escuro Porque eu acho Que agora É só a gente Colocar essa gasolina Eu espero, né? Só a gente Colocar essa gasolina No helicóptero Deixa eu aumentar o som Parece que eles ainda Tão atrás de mim, cara Meu Deus do céu Não é possível isso, cara Como é que tá tão... Para! Sai de trás! Mesmo e deixa eu viver Deixa eu ver se tem alguém Atrás de mim Parece que não, gente É aqui, não Ai, eu tô com medo De dar de cara com o meu véio Vai Beleza, vamos lá Eu acho que não falta mais nada Pelo menos Pelo que eu me lembro No capítulo 2 Não falta mais nada Vamos tentar pegar a chave E pode ser que a gente Se lasque? Pode Mas pode ser que dê certo Então vamos lá Entrei Eu acho que vai dar certo, né? Tô um pouco nervosa? Tô Mas vamos lá Liguei Ih, vai dar ruim Será? Vamos ver? Não sei, gente Tô nervosa Eu não sei se vai dar ruim Não sei se vai dar bom Tá tudo tão escuro Ó os veios Caramba Eita Ficou todo mundo com cara de trouxa Toma, véi, véia Galera Muito maneiro Leozinho e Gabizinho Estão se superando nos seus games Se quiser baixar Não esquece Vai lá no canal do Gabs Que você consegue baixar Game novinho Saindo do forno Deixa aí muito like Galera Se inscreve no canal Ativa o sininho E nos vemos No próximo game Tchau